O evento é importante, você e o Corey estão abrindo o evento no sábado, basicamente não tem muito mais que falta para essa luta, é só passar pela pesagem e lutar. Como é que você está sentindo? Eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Bem dizer, já bati o peso, né? Agora é só assistir como ele se movimenta, para onde ele anda, que horas ele volta, e para que dê tudo certo a minha estratégia na luta. Eu estou me sentindo muito bem, eu praticamente já tinha weight já, então agora é só a questão de analisar ele um pouco, estudar ele, ver como ele se movimenta, ver o tempo que vem de volta do seu ativismo, e ver se se a estratégia que nós colocamos no sábado. Cody estava aqui antes, e ele disse, ele te chamou e suas palavras eram, ele não quer essa luta, vamos fazer isso claro, falando de você. Então, eu acho, é uma luta que você queria, e quando você se aproximou com o Corey, você estava feliz com o nome? Talvez seja, sem palavras para o que ele falou, entendeu? Para mim, eu luto com qualquer um, eu estou aqui na organização, aqueles que colocarem para lutar, eu quero, eu agradeço pela oportunidade, e tenho certeza que sábado vencendo o Corigaba, eu vou ter a maior chance da minha vida, eu tenho certeza que a organização vai olhar com carinho para mim, vai ver que eu mereço uma disputa de cinturão. Eu não sei o que dizer, não sei o que dizer, não sei o que dizer, mas tudo que sabe que eu vou enfrentar ninguém, que a organização tem visto isso, que eu vou enfrentar ninguém em esta empresa, e eu acho que eu estou listo para enfrentar a sábado, porque a sábado é que eu tenho a maior oportunidade em minha vida, e eu acho que a organização vai ver me com diferentes olhos, e me daria um pouco de amor, e me daria a oportunidade. Quando Dana White disse a todos que você e o Cody estavam saindo do cartão, eu estou curioso, você sabia disso antes disso, e o que você acha de ser a primeira luta do evento? Eu estava muito feliz, porque, como o Dana falou, ele quer ver a casa cheia desde o início, então, eu tenho certeza que a minha luta contra o Corey vai lotar a casa cheia, né? E, gente, pode esperar, o Corey é um cara que é agressivo, ele gosta de uma luta calorosa, e eu vou dar essa luta a ele. E, você sabe, eu estava muito feliz, porque você acha que Dana disse, eu quero uma luta a packed house desde o início, e você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, o Corey é um cara que gosta de agressivo, um cara que gosta de agressivo, e eu vou trazer essa luta a ele, então, eu vou trazer essa luta a ele, e a packed house. Bom, considerando sua style de luta e o seu estilo de luta, você foresee isso possivelmente reaching a judge's scorecard, ou você assume que alguém vai dormir nessa luta? Considerando que tem o seu estilo de luta, o estilo de luta dele, você acha que realmente vai ter a possibilidade de ir para a decisão, ou a gente não vai ter essa oportunidade de chegar para a decisão, e alguém vai ser, vai botar alguém para dormir? É bem difícil chegar à decisão. Como eu falei, ele é um cara bem agressivo, eu também sou. E eu treinei muito o strike para essa luta, e são três rounds de luta, então não tem como a luta ser tão parada, né? Eu espero que ele não fuja tanto de mim, eu quero que ele pare para a gente fazer a nossa trocação, e vamos ver quem é que tem a mão mais pesada. Eu não acho que essa luta vai para a gente ir até o final. Eu acho que, eu acho que é meu style, eu acho que é meu style, eu treinei so hard no meu striking para isso, e eu espero que ele não move around e tenta evitar isso, porque eu quero que ele esteja com ele, e eu não acho que... Eu acho que é três rounds, e eu não tenho muito tempo, nós precisamos de ir para isso. E a última pergunta para mim, posso eu entender as suas pensões sobre o evento principal e a pele do BMF entre o Justin e o Max? o James Holloway e também a luta entre o Poatan e o Jamal Hill. Bom, o Max e o Just são dois caras incríveis, eles precisam, e eu tenho certeza que vão proporcionar uma grande luta, um grande show da noite. Poatan e o Jamal também conheço os dois, não tenho o que falar, entendeu? E tudo o que eu quero é que eles tragam o que o público espera, é um show de porrada. Eu acho que, eu quero dizer, essa luta entre o Justin e o Max, eu quero dizer, tem tudo ali para realmente ser uma luta ótima luta, eu quero dizer, os styles, eu quero dizer, eles vão ir para isso. E para o Poatan, para o Poatan e o Hill, eu quero dizer, eu não tenho nada a dizer, eu tenho nada a dizer com esses caras, eu espero que eles tenham no show, e o braço, e o strike, eu quero dizer, o banger que todo mundo quer. Stevenson. Oi. A sua primeira vitória na divisão, vem contra o Rob, e você te entra no ranking, você vê uma vitória contra o Cody, você te dá um shot de título? O Chá. A sua primeira vitória na divisão contra o Rob Font, já te botou nos rankings. Você vê essa luta então, essa é uma vitória no sábado contra o Corey, já te dando a oportunidade de lutar por um cinturão? É, eu vejo sim uma vitória, eu dei tudo de mim nos meus treinos, eu treinei muito forte para isso, e o Corey é um cara que tem um nome muito pesado na organização, e eu vencendo ele, eu quero muito que a organização me dê essa oportunidade. e o outro lado, eu treinei muito para isso, eu me dado o meu tudo no meu campo, e eu acho que o Cody é um cara que é respeitado e visto, e por um certo modo, mas na organização eu acredito que, depois de um ganho assim, eu espero que o UFC me dê essa oportunidade. E uma última coisa para mim, o Cody te chama, vêem isso que você te energiza ou é desrespeitoso? E a minha última pergunta, Quando o Kori te intimou e falou aquilo que ele falou, que você não queria essa luta, você é motiva ou isso é uma coisa que... Como é que você... Eu sou muito motivado para todas as minhas lutas. Certamente estou mais motivado ainda para lutar contra o Kori, que era um cara que, desde a minha categoria 57 quilos, eu queria lutar com ele e não deu certo. E agora, graças a Deus, deu certo. A luta está prestes a acontecer. Então, eu estou muito empolgado para isso. E o meu espírito é esse, cara. Eu quero proporcionar a luta da noite. Eu sempre fui um cara muito motivado, um cara muito focuro em minhas lutas. E, como se trata do Kori, eu quero ele voltar. Eu falo sobre ele, eu estou em volta de um outro flyweight. Eu falo sobre isso antes. Então, o que eu quero é, eu comeo para o meu estilo, é que é o meu estilo, que é o meu estilo. Eu quero que você veja um show. É o que eu quero que você veja para o pessoal. Obrigado. Davison. Hi. Obrigado. Não sei se você ainda está prestando atenção nos moscas, mas o que você achou, se você está inteirado de tudo, da chance que o Steve Erceg teve e está tendo agora contra o Pantoja por lutar por um título em pouco tempo na organização? Bom, eu achei um pouco precoce, mas tudo depende da organização. Se a organização decidiu colocar ele, seja ele. Mas eu vejo dois caras que merecem uma disputa de cinturão, que estão aí batendo na porta. e eu acho que falta um pouco mais de mídia dos caras, talvez, para que a organização dê essa chance a eles para lutar pelo cinturão, que são dois russos, não me recordo o nome dos caras agora, mas dois garotos que merecem, são muito talentosos. Eu acho que é um pouco mais tarde, mas eu acho que se a organização sente que ele merece um chance, então, seja bem. E eu acho que alguns dos caras que estão nocando no door para o título, eu acho que eles precisam mais de mídia, eu acho que eles precisam de pressão um pouco mais rápido. Agora, eu acho que dois russos que estão... Sorry, eu trouxe um blanko no nome, mas eles são os que estão realmente no título no título. Eu acho que ele tem a chance, mas ele tem a chance, ele tem a chance, ele tem a chance, ele tem a chance. Obrigado. Obrigado muito, galera. Que frio é isso? Que frio é isso, mano? Ele está frio. E aí 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 E aí